Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Deus disse assim, mas esse é o que faz bem Eu quero só você O Deus me fala que você não vai voltar Mas eu não me consigo acreditar Eu quero só você Tô com vontade de te encher, eu te vejo Seja a outra nota, o meu desejo Nem que seja só por hoje, eu quero te amar Amém, eu te vejo lá Seja a outra nota, não faz nada De onde está a sua alma O Deus me fala que você não vai voltar Eu quero só você O Deus me fala que você não vai voltar Mas eu não me consigo acreditar Eu quero só você O Deus me fala que você não vai voltar Amém, eu te vejo lá Como vontade de te encher, eu te vejo Seja a outra nota, o meu desejo Nem que seja só por hoje, eu quero te amar Amém, eu te vejo lá 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 Amém, eu te vejo lá